E aí, beleza? Eu sou o Luz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vim aqui trazendo um vídeo de Melissa, onde a gente vai falar da nova coleção Primavera-Verão, que a Melissa já está à venda, e do site novo que entrou no ar agora, no dia 18. Pra começar, a gente veio com uma coleção Primavera-Verão, com 38 modelos em geral, entre novos modelos e variação de cor de modelos antigos. Preciso falar que essa coleção foi uma coleção que me impactou um pouco pela ausência de tamanhos estendidos. Eu só acho que só vi dois ou três modelos com um tamanho em grade estendido, que me deixou um pouco chateado, e que vai impactar diretamente nesse vídeo. Como a gente tem muito modelo novo, que não vai ter pro meu tamanho, eu não vou comprar ele, portanto eu vou trazer eles pra vocês só digitalmente, não vou trazer eles fisicamente. Por isso, vou me jogar aqui pro cantinho aqui embaixo, e a gente vai falar dos produtos agora em tela cheia, pra que a gente possa falar de cada um deles. Vou estar munido do meu celular agora no cantinho, pra eu poder olhar o modelo enquanto eu falo com vocês, porque a gente sabe, vocês sabem que ele não está aqui na minha frente. Vou começar falando com a colaboração da Melissa com a Lazy Oaf. A Lazy Oaf quer dizer preguiçoso em inglês, é uma loja de departamento gringa, então eles trazem produtos muito voltados, tipo como se fosse uma C&A ou uma Marisa, então são produtos pra consumo de massa. Preciso dizer que eu amei todos os produtos da colaboração da Melissa com a Lazy Oaf, mas é o que eu mais gostei mesmo, foi a Kick Off, que foi a sandália de plataforma. Preciso dizer que eu entendo, eu entendo que não tem nada a ver uma sandália de plataforma dessa em grade estendida, mas confesso que se tivesse essa de coraçãozinha e essa azul com margaridinha 43, eu 100% compraria, porque eu achei elas lindas de paixão. Elas tiveram 5 variações de cor, a gente tem essa rosa com coraçãozinha, a gente tem azul com margaridinha, preta com margaridinha, preta com coraçãozinho e verde com margaridinha, se não me engano. Achei ela fofa, achei ela toda fofa, achei o detalhe dos coraçõezinhos da margaridinha incrível, achei a presilha que fixa ela muito bonitinha, achei solada a forma com que ela foi produzida muito bonitinha, é um modelo que eu amei de paixão e que veio num tamanho até 39, mas que eu entendo não vir com grade estendida, mas confesso que queria. Além do modelo de plataforma Kick Off, a colaboração da Melissa com a Lazy Oaf também trouxe modelos pra City Bag, que eu também amei, eu amei essa rosa com coraçãozinho, eu amei, 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 gostei da verde com limão também, da verde limão com a florzinha, e gostei da preta, eu achei essa colaboração uma fofura, eles trouxeram alguns modelos em mini também, que eu achei bem legal, porque eu acho que essa estética mega combina com os minis, mas preciso dizer pra vocês que a Melissa City Bag, com um coraçãozinho rosa, me ganhou assim demais, e eu nem gosto muito do modelo da City Bag, mas essa eu fiquei pirado. Outro modelo que me chamou muita atenção foi a colaboração Melissa mais Rider 2, que traz novas cores pra sandália que a gente já conhece, já ama, da Melissa com a Rider. São quatro modelos, beige com arco-íris, rosa com glitter, vermelha com glitter, preta com tira e mescla, que é uma tira com diferentes cores trançadas ao mesmo tempo no tecido. A minha favorita é o modelo de arco-íris, eu acho que fica óbvio, porque ela é linda, eu achei esse modelo incrível, adorei as tiras, a forma com que ele é colocado, os detalhes em transparência, eu gostei muito desse modelo, achei que ela ficou perfeita. Infelizmente não vou poder comprar ela, porque a Melissa fez favor de não trazer esse tamanho, em tamanho estendido, que pra mim é um absurdo, porque essa Melissa Rider de arco-íris, gente, é cara da Ziag, a Ziag tudo vai querer, e a Ziag de pé grande não vai poder comprar a Melissa de arco-íris, porque eu amei, assim, achei ela incrível. Quem teve aqui no vídeo de Melissa que deram errado vai poder observar que essa Melissa tem algumas coisas em comum com o modelo da Rider, que eu falei daquele vídeo, e é real, esse solado é aquele solado horroroso que fica horrível, o solado embaixo é o solado de pino que desgasta desigual, então essa Melissa não é uma Melissa pra bater, mas ainda assim essa de arco-íris eu compraria, porque eu achei ela linda, apaixonante, eu achei muito bonito esse detalhe do arco-íris, mas também é a única que eu digo assim, com certeza eu compraria, mas não vou poder comprar porque ela não tem em tamanho estendido. Se você quiser se aventurar nesse modelo Rider mais Melissa, fica sabendo que você vai ter mega trabalho pra limpar, é um modelo difícil de manter limpo, é um modelo difícil de manter novo, e que você não vai poder usar ela com muita frequência. Então é um modelo pra usar pouco, em situações onde você vai andar, tipo shopping, lugares fechados, não dá pra pegar uma balada com ele, porque aquela sujeira da balada vai destruir essa Melissa, então é um modelo específico pra situações muito específicas, mas ainda assim é um modelo lindo, eu amei. Próximo modelo da coleção de Primavera e Verão que eu gostei muito, estamos falando do Melissa Classic Sneaker, que é um sneaker, é releitura dos sneakers dos anos 90, então é aqueles sapatos que as pessoas usavam todo mundo pra escola, é um item que ao mesmo tempo tem muito de emocional e muito de funcional. Eu adorei a abordagem que a Melissa escolheu pra esse modelo, eu adorei essa coisa do cristal com uma cor pastel, eu acho que combinou muito. Adorei os modelos, adorei o preto com preto fosco e preto brilhoso, que brinca com a textura do fosco, com o áspero, com o liso, eu achei que ficou muito bonito. Adorei a que tem o solado de glitter, que eles não colocaram aquele glitter pequenininho, colocaram uns flocão de glitter pra dar pra ver a distância, eu achei que ficou muito bonito. É um modelo de sneaker que pra mim me lembra muito meus sapatos de criança, assim, que eu usei nos anos 90, mas ao mesmo tempo ele traz uma releitura diferente, ele dá um tapa diferente no design do produto, ele traz cores, ele traz laranja, ele traz verde e flacente, rosa com azul, então são coisas muito diferentes, é como se fosse assim, tipo, uma brincadeira com a memória da gente. Eu gostei muito desse modelo. Esse modelo tem grado estendida, ele não tá disponível pra venda em todos os tamanhos do site, eu não sei se ele acabou rápido, ou se ele já entrou no site desfalcado de estoque, mas ele tem cinco variações de cor, preto fosco com verniz, rosa e azul cristal, branco e laranja cristal, bege e glitter cristal, e verde com verde de cristal. São modelos muito bonitos, eu gostei muito de todos eles, achei de todos muito bonitos, e gostei muito da proposta, dessa releitura do sneaker dos anos 90, acho que a Melissa não tinha um produto com essa cara tão vintage, tão nova, tão misturada, assim, tão doidinha, que tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo hoje, me lembro se tem a ver com o que a gente tá curtindo hoje. Vou falar de uma bolsa que já tá aí rodando nos clubes Melissa desde o ano passado, que é a Melissa Twist, ela é uma bolsa pequenininha, que pode ser usada de pochete, pode ser usada de tira-cola, pode ser usada num colo no braço só, e pode ser usada como bolsa de mão. Vou dizer pra vocês que eu amei esse modelo, eu já estive no clube Melissa pra poder testar, e eu adorei ele, achei ele lindo, achei espaçoso, achei ela bem programada, assim, bem planejada, ela parece pequena e cabe muita coisa, mas confesso que se eu tivesse que dizer uma coisa que me cativou, assim, que eu amei, é essa alcinha de mão pra segurar ele, que lembra um pouquinho os antigos chaveiros da Melissa, quem tem aqueles chaveiros que teve mais ou menos há uns dois anos atrás, vai lembrar dessa textura, dessa cinta com Melissa escrito em alto relevo, eu amei isso, achei muito bonitinho, achei muito legal, achei muito, assim, item de moda, você colocar isso no pulso, assim, segurar e ficar escrito Melissa, 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 da Melissa como uma marca, fica como uma love brand, né, como uma marca amada, fica muito bonitinho, muito cute, gostei muito, gostei muito, gostei muito mesmo, com certeza eu vou querer o preto, com certeza eu vou querer o vermelho, são cores que eu gosto de ter na minha coleção, no meu armário, vermelho e preto, e tem tudo a ver comigo, esse modelo twist pra mim ficou incrível, eu amei. E agora a gente vai falar do grande carro-chefe da coleção de Primavera e Verão da Melissa, que são os modelos Sun, que é pra mim, pelo que eu entendi do briefing, eles pegaram um conceito de chinelo de praia, o chinelo de verão, o chinelo pra atividades esportivas de verão, o chinelo de calor, e jogaram em diferentes lugares do mundo, e pegaram as referências de moda, e de uso daquele lugar, e criaram modelos diferentes, pra cada situação, e pra cada lugar, e pra cada cultura daquelas, então inspirado em cada lugar, eles criaram um modelo Sun diferente. Gostei muito da linha, mas não é uma linha que tem grado estendida, infelizmente, é uma linha grande, então eu vou passar por eles rapidamente, porque a gente não tem grado estendida, ela tem limitação de tamanho, mas são modelos legais, que eu queria apresentar pra vocês, pra quem tem calça até 39. Então vamos começar falando da Melissa Downtown, achei o design dele, o desenho dele, muito parecido com a Papete Rider, mas como se fosse uma versão mais estilizada, mais feminina, talvez, mais fina, da Papete Rider, ela tem tiras mais finas, é um modelo lindo, eu achei que esse modelo, era um modelo que cabia em grado estendida, também cores cítricas, cores tropicais, achei ele muito bonito, achei muito, muito assim, bem pensado o modelo, muito elegante, muito feminino, gostei da Melissa Sun Downtown, depois a gente tem Melissa Sun Hollywood, que é um modelo, como o nome supõe, propõe Hollywood, uma coisa com uma pegada mais vintage, anos 90, anos 80, então ele é meio tamanquinho, ele é uma coisa meio, meio chinelinha, de pin-up, achei muito bonitinho, achei ele legal, o detalhe com diferença de relevo, tem uma entradinha, assim em cima, achei um modelo bonitinho, fofo, esse realmente, acho que não cabia muito, grado estendida, mas eu achei ele muito fofo, achei assim, meio uma coisa, meio desenho de chinelo, tamanquinho de desenho animado, sabe, tamanca da Daisy, da namorada do Mickey, achei muito bonitinho, esse modelo Downtown. Depois temos Melissa Sun Malibu, também é modelo tamanquinho, essa é a que eu gostei menos, ela tem duas tirazinhas, duas fivelinhas representando, como se fosse, duas cintinhas, mesmo como se fosse uma coisa que combinasse tamanca com sandália, preciso dizer que dos modelos Suns, esse é o meu menos favorito, achei ele meio, né, eu não gosto desses modelos com fivela que liga nada a lugar nenhum, a gente tem umas slides antigas que eles fizeram também com essas duas fivelas que não liga nada a lugar nenhum, pra mim não faz muito sentido, e eu não gosto muito, acho que deixa um pouco pesado demais, mas ainda assim o modelo é bonitinho, simpatiquinho, tem cara também de coisa pin-up de praia, achei fofo, não desgosto desse modelo não, só não é um dos meus favoritos da linha. Depois a gente tem Melissa Sanventura, que é um modelo que combina sandália com chinelo, ele é uma coisa entre os dois, achei muito fofinha, muito assim, menininha princesinha, acho que combina com unha feita, acho que combina com joia de pé, é o tipo de modelo que as meninas usariam, aqui no Rio a gente usa chinelo muito pra ir pra shopping, pra essas coisas, no Rio do Carioca usa chinelo pra tudo, né, então, esse é o tipo de chinelo que as meninas usariam pra ir pro shopping, pra um shopping mais fino, que ele é ao mesmo tempo que ele é muito informal, ele é fofinho, ele passa uma certa elegância, achei esse modelo muito bonitinho, achei o design dele bem pensado, achei ele com uma, você faz uma unhazinha bem bonitinha, bota um anelzinho, bota um detalhezinho bonito num dedinho, ele vai ficar lindo, vai ficar incrível, eu gostei muito. Depois a gente tem Melissa Sanventura, que é o que eles usaram mais parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, como referência de chinelo de praia, de chinelo especificamente, achei que ele é um pouco simples demais pra uma Melissa, achei que talvez ele não combine o que a gente procura muito numa Melissa, que a gente procura numa Melissa estilo, durabilidade e qualidade, acho que ele não é uma coisa muito durável, mas preciso dizer que ele é lindo, essas tiras que eles fizeram com detalhe em gradientes, que começam numa cor e terminam com outra, ficaram escandalosamente bonitas, acho que fica esse efeito cristal mudando de cor assim no pé, vai ficar muito, muito bonito, mas acho que é um chinelo, acho que é o tipo de coisa como eles fizeram pra Salinas, que combina bonitinho, mas eu não sei se tem muita cara da Melissa, acho que a Melissa combina com coisas que duram mais, que tem uma aparência de serem mais seguras, mais firmes, não sei, pode ser maluquice da minha cabeça, mas o modelo é uma gracinha, Salinas é muito bonitinho, eu gostei muito, vou dizer que essa rosa, essa rosa e roxa, é a que eu a mais amei de todas, infelizmente não tem tamanho estendido, porque senão eu compraria essa rosa e roxa, achei muito bonita, mas gostei muito, gostei do modelo, só acho ele um pouco frágil demais, mas se for baratinho, vale a pena. Vamos falar de outra novidade que a Melissa trouxe agora pra gente, no dia 18, que é um dos motivadores de eu estar com o meu celular aqui na mão, que é o novo site da Melissa, Grandenia optou por, nesse mudança de site, padronizar os sites, da Zaxi, da Raider e da Melissa, eles são essencialmente o mesmo site, com algumas mudanças em estética, em visual, em tipografia, em posicionamento, mas essencialmente são a mesma plataforma, o que provavelmente vai trazer uma logística melhor pra eles, pra entrega e venda de produtos, e que vai transformar o processo de venda um pouco mais fácil, acho que é uma escolha bem sábia, bem legal, e eu gostei das três plataformas, tanto a da Melissa, quanto a da Zaxi, quanto a da Raider, ficaram boas, ficaram claras, bem definidas, e fiquei satisfeito com os sites por enquanto, não tive nenhum problema, e isso pra mim já é o suficiente. Agora que a gente já falou das coisas boas, vamos falar das coisas mais ou menos. Com essa nova plataforma de site, a Melissa tira do ar uma das coisas que eu mais gostava do site da Melissa, que era o blog da Melissa. Então a gente tinha o melissa.com.br, e era levado pra um site que não era o site da loja, e que era um site onde a gente tinha as principais informações da coleção, a gente tinha acesso à criação dos designers, a como foi o processo, a como foram os conceitos, a gente tinha aqueles hot sites incríveis que a Melissa criava, e eu vou sentir muita falta do blog da Melissa. Acho que em algum momento eles devem trazer esse blog de novo, eles devem trazer isso de alguma forma diferenciada, porque era muito legal a apresentação, eles tinham todo um novo tipo de estilo de web design, que eu só via no site da Melissa, e que era incrível, e que agregava muito aos produtos da Melissa, e às coleções novas da Melissa. Pra quem tá acompanhando há mais tempo a Melissa, isso era um prazer quando eles iam lançar uma coleção nova, quando eles lançaram a coleção do Scampana, quando eles lançaram a... Eu não vou lembrar, mas a Fly Girl, eu acho que eles tinham um hot site também muito bonitinho, e eu gostava muito desses hot sites, eu gostava muito daquela coisa com os botões mudando, e eles estavam trazendo sempre um projeto de design novo, um layout novo, e contavam mais sobre a história das coleções. Vou sentir falta, procurei em todo lugar, não achei, se eu tiver perdido e ele ainda estiver disponível em algum lugar, me avisem, mas eu acho que não tá não, eu procurei bastante e não achei. Outra perda pra mim, bem considerável, foi que no novo site da Melissa, todos os modelos antigos sumiram. O que isso quer dizer? Que hoje, no site da Melissa à venda, a gente só tem os produtos novos da coleção, e os produtos da coleção antiga, que receberam alguma opção de cor. Tipo, a Bitslide recebeu uma opção de cor, então a gente tem a Bitslide lá. Mas a gente não tem nenhum dos modelos antigos, que não receberam nenhuma atualização à venda. O que me deixa um pouco preocupado de como vai ser a próxima Melissa, se eles vão realmente trazer os produtos de volta e eles só estão cadastrando, ou se eles estão cadastrados, mas estão só indisponíveis porque eles não estão no estoque. Porque tinha isso, no site antigo da Melissa, tinham muitos produtos fora de estoque que estavam disponíveis ainda, flutuando no site. Aí você ia ver e ele não tinha mais em estoque. Talvez eles só tenham escondido os produtos que não estão em estoque, e conforme eles forem fazer Melissa, eles tragam de volta. Mas sinto falta de poder comprar os modelos de coleção antiga dentro do site da Melissa. Acho que se eles ficarem sem poder comprar modelos antigos lá, vai ser muito, assim, limitante a gente ter acesso a modelos depois que eles passaram do lançamento e depois que passaram a primeira onda de venda, sabe? Quando eles costumam baixar o preço. E é isso, queridos. Esses foram os modelos que eu escolhi pra falar com vocês e que eu achei mais incríveis da coleção da Primavera-Verão. A gente tem outros modelos que também são legais, tipo o Squad Sneaker, que veio com grado escendida, que eu achei mais ou menos legal. Não sei se eu amei muito, mas não trouxe eles aqui porque eu não achei ele tão inovador e achei ele muito parecido com as coisas que a gente já tinha da Melissa, com os modelos Crewe. Eu achei ele meio, meio mardo mesmo. Não achei muito incrível, por isso não trouxe aqui, mas tá aí pra que vocês conheçam. A coleção da Primavera-Verão já tá cheia de spoilers na internet, então a gente já tem Coturno com colaboração em Victorin Rolf, com cores incríveis que provavelmente vai sair. A gente tem mais colaboração com o Disney, com os modelos Street, com o Disney também, cheio de coisa nova pra sair, que já tem spoiler nos grupos. Então a Melissa tá trazendo muitas coisas legais pra gente ainda no ano de 2021. Espero que a coleção de outono e inverno seja mais grado escendida do que foi a Primavera-Verão. E especialmente, eu não vou dizer pra vocês que eu vou comprar muita coisa do Primavera-Verão não. Acho que talvez a City Bag da Lazy Wolf, talvez a Melissa Twist, talvez um modelo ou outro da Classic Sneaker, mas não vai ser uma coleção que eu vou querer ter tudo igual eu tinha nas coleções anteriores da Melissa. Espero que na coleção de outono e inverno ela venha mais recheada. Com certeza, os Coturno do Victorin Rolf, se vieram aquelas cores que eles estão mandando nos spoilers, gente, eu vou querer todos eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficarem até aqui é porque você gostou do vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber novos vídeos. Deixa um like pro mundo saber que tem vídeos de Melissa por aqui. E se quiser conversar, minhas redes sociais são todas Luiz e F. Magno. Me adiciona lá, a gente vai ser amigo pra sempre ou comenta aqui embaixo. Leia e responda todos os comentários. Vou indo nessa. Um beijo e tchau, tchau.